Oi galerinha, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e no vídeo de hoje trago pra vocês tudo que eu usei na minha semana e vamos começar com esta bandejinha aqui. Bom gente, como vocês já podem ver, eu usei muito essa semana o meu Edcomer Sorvete de Napolitano da Tia Perfumes. Gente, a Renato, sério, ela é maravilhosa, faz fragrâncias assim incríveis e esse daqui é perfeito, zero defeitos, olha o tanto que eu já usei. Eu amo esse cheirinho, é um cheirinho bem adocicadinho, real, do sorvete de Napolitano, então eu consigo sentir o moranguinho, consigo sentir a parte do creme e a parte do chocolate. É um cheirinho que eu gosto muito de usar pra dormir, pra ficar em casa, até pra misturar com outras fragrâncias, né, pra deixar elas mais adocicadas. Super vale, tá gente? Eu amo misturar cheirinhos. E esse daqui é o meu visto, tá sendo o meu visto, inclusive nas últimas três, né, semanas aí eu tô sempre usando ele, sempre mostrando ele aqui pra vocês no vídeo de usados da semana. Então assim, super recomendo se você é formiguinha e gosta de perfumes adocicados, tá? O site da Rê fica aqui no box de informações pra vocês conferirem e ela tem muita novidade por lá e, assim, fragrâncias que valem super a pena vocês conhecerem. Eu usei de Dona Natura, gente, a minha colônia, né, Águas de Jabuticaba, esse daqui, eu tenho um afeto muito grande por essa colônia, né, porque eu ganhei de presente de aniversário da Simone, do canal Cisinha Cheirosa. Se vocês não conhecem, vale muito a pena conhecer o canal dessa guria, tá? Porque ela é maravilhosa, é um amor de pessoa e, sério, incrível. Vão conhecer o canal dela, é Cisinha Cheirosa. Gente, essa colônia aqui é uma colônia adocicada. Vocês sempre reclamam, né, mas você só mostra perfumes adocicados? Calma, gente, a outra bandejinha tem perfumes ali pra quem não gosta de perfumes doces, tá? Mas essa colônia é uma colônia adocicada, porém não é aquele doce que incomoda, tá? Inclusive é aquele suquinho suculento, sabe, de uma fruta bem suculenta. Só que ele tem essa pegada refrescante pra dias quentes, pro calor perfeito, zero defeitos. Uso bastante também, tá? Também de Tietê Perfumes, gente, usei essa versão aqui, né, de 30ml que a Rê lançou aí, sério. Gente, melhor, assim, descoberta da vida. Porque pra nós, né, que colecionamos, que temos muitos perfumes, às vezes a gente fica com receio de comprar um perfume de 100ml. No caso, os da Rê, vem 120ml, gente, olha isso. 120ml. E aí você quer conhecer várias fragrâncias, mas não quer investir nessa embalagem maior? Essas de 30ml são perfeitas, tá? Esse daqui é da linha de Inspirados da Rê, ele é inspirado no Miami Blossom Escadar. E, gente, é um doce suave, é um doce mais rente à pele, pra não incomodar. Também pra dias quentes, então vale super a pena vocês conhecerem, tá? Usei, uso muito e amo essa fragrância. De Splash, eu acho que essa semana é o único Splash que eu usei, gente. Foi o meu Amadinho Quinoa, da linha Nativa Spa de Dona ou Boticário. Esse cheiro aqui, gente, é um cheiro, assim, surreal. É um Splash que facilmente poderia ser um perfume, um eau de parfum. Porque fixa em mim o dia todo. Inclusive, eu uso ele com essa proposta. Quando eu quero cheiros pra ficarem o dia todo, meu dia de trabalho, né? Porque eu saio de casa às oito e volto às cinco, seis horas da tarde. Então, eu quero cheiros que fixem o dia todo. Eu aposto nesse daqui, sabendo que ele é um perfume adoscado. O meu já tá aí quase chegando na metade, né? Não sei se vocês conseguem ver. É um perfume bem docinho, que tem que tomar cuidado. Não pode exagerar nas borrifadas, porque ele pode incomodar. É aquele doce, 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 doce... Gente, quem não gosta de doce, não vai gostar desse daqui, não, tá? Mas eu amo. Amo porque sou formiguinha também. De hidratante, gente, essa semana eu usei dois hidratantes. Usei o meu breu branco de Dona Natura, gente. Ai, Natura arrasa, né? Não tenho o que falar dessa marca, não. Esse daqui tem a Colônia também. Só que essa semana eu usei só o hidratante. Inclusive, misturei ele com o meu... Um outro perfume que eu vou mostrar pra vocês já, já. Esse daqui, gente, é um hidratante, assim, super refrescante. Super... Até meio que herbal. Zero açúcar também. Pra quem não gosta, ó... A Colônia Breu Branco da Natura, junto com o hidratante, zero açúcar, tá? E é um hidratante que super hidrata a minha pele. Deixa ela bem macia, perfumada, tá? Ela perfuma, esse hidratante perfuma a minha pele. E deixa ela bem, assim, com aquele viço bonito de pele bem cuidada, pele bem tratada, que eu amo. É um hidratante leve, é um hidratante suave. Mas que, ao mesmo tempo, assim, bem potente, bem porreta, sabe? Que hidrata real. Então, eu gosto muito de usar ele pro calor perfeito. O cheirinho dele também super combina. E de Eudora, gente... Ah, esqueci de falar. O espaço da Carol tá aqui no box de informações. Não sei se eu falei, na verdade, né? Mas o espaço da Carol tá aqui no box de informações. E nós temos cupom de desconto na Natura, que também tá aqui. Vale super a pena vocês conhecerem a Carol. O espaço dela, o Instagram dela. Leva as melhores promoções da Natura no Instagram dela. E o espaço dela é recheado, gente. Recheado de produto barato. Porque aqui vocês sabem que eu dou diquinha de produto barato, porque eu amo. E eu quero muito que vocês também, né? Comprem e paguem barato nos produtos de vocês. Porque não tem nada melhor nessa vida do que você ficar perfumada e pagando pouco. Da Eudora, gente, eu usei o meu Instance Castanharias, né? Essa nova linha, esse lançamento de Dona Eudora. Esse daqui é o de castanha, né? Eu recebi da Fabi. Esse de castanha e recebi o de macadâmia. Entre os dois, eu gostei mais do de castanha, tá? E, gente, pra quem não gosta de hidratantes com petrolato, sulfato, etc, etc, esse daqui é perfeito. Ele possui 96% da sua fórmula natural, livre de sulfato, parabéns, petrolatos e óleo mineral. Ele deixa a pele bem perfumada, bem gostosa, também bem macia. Tem 400ml de produto. A embalagem é linda, maravilhosa. E perfuma, viu, gente? Esse daqui, essa fragrância de castanha, é uma fragrância um pouquinho mais adoscada, mas, ao mesmo tempo, também refrescante, que vale super a pena vocês conhecerem, tá? A lojinha da Fabi entrega pra todo o Brasil. É uma loja integrada ao mercado livre. E nas compras acima de R$99, o frete é grátis pra todo mundo. Então, clica aqui no box de informações pra vocês conhecerem todas as novidades que tem por lá, todas as promoções. Eu tenho certeza que vocês irão amar. Troquei aqui agora de bandejinha. Vamos falar dos meus perfumes, gente, que eu amo. Essa bandejinha aqui tá bem eclética, sabe? Eu usei a minha miniatura de oboticário. Esse daqui é o Florata Rosé. Vocês sabem que eu sou muito apaixonada na linha Florata. Inclusive, o meu perfume da vida, que seria a minha assinatura, assim, facilmente, é o Florata Cerejeira em Flor. Já tem vídeo dele falando aqui no canal, gente. Sério, esse Florata é a paixão da minha vida toda. E esse daqui, Rosé, não fica atrás, não, viu? É um cheirinho super suave. É um floral, né, vibe mais adoscado, com fundinho mais adoscado. Só que, ainda assim, ele é refrescante. Eu sinto muitas rosas nele. E, sério, gente, nossa. Incrível esse cheiro. Eu uso em dias quentes, eu uso em dias a menos, eu uso na manhã, uso na tarde, uso durante a noite. Então, assim, super versátil e vale a pena vocês conhecerem, tá? A minha é a versão de 30ml, é a versão miniatura. Mas, obviamente, quando acabar, vai virar frasco grande. Porque, sério, eu amo e não vivo sem. Agora, sim, um perfume zero açúcar. Se você não gosta de perfumes adoscados, uma tarde na Toscana, de Dona Marrogani, é o seu perfume. É o perfume, seu número, sabe? Invistam nesse perfume aqui. É um perfume até bem refrescante. Zero açúcar, gente. Tipo assim, zero açúcar real. Não é doce, sério. É maravilhoso esse perfume. É um floral bem chique, bem elegante. Eu amo, amo, amo uma tarde na Toscana. Dizem que ele é parecido com o Elize. Acho que é o Elize tradicional. Que também é meio que inspirado, né? Não sei no... Eu esqueci o nome. Se vocês conhecem, né? Deixem aqui embaixo pra mim, porque real fugiu da minha cabeça. Mas é um perfume que eu tô amando usar. É um perfume também super coringa, sabe? Quando eu quero dar uma limpada no meu olfato, eu uso ele. Sério, gente. Sério. É maravilhoso. Cris arrasou. Cris é a nossa parceira Marrogani, né? E ela tá com muita novidade, gente. Que ela vai liberar pra vocês aí aos poucos. Então é muito importante que vocês sigam ela lá no Instagram. Tá em construção a loja dela. Vai ter uma loja online aí pra enviar pro Brasil todo. Inclusive, ela já até faz vendas no Instagram, né? Pra vocês. Então, conversem com ela. Sigam ela. Sério. Maravilhoso. Tem o telefone de contato dela aqui também pra vocês. Pra vocês tirarem todas as suas dúvidas. E aguardem as novidades. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Não terá só perfumes. Terão muitas outras coisas que eu tenho certeza que vocês, assim, já amam. Então aguardem, gente. Sério. Cris, maravilhosa. O contato dela tá aqui no box de informações pra vocês. E eu usei muito esse perfume. Até porque quero liberar resenha pra vocês. Pra quem não gosta de perfumes adocicados. Tenho certeza que vocês vão gostar muito da resenha desse perfume. Usei, gente. Também de Natura. O meu Curtidas de Humor. Eu fico oscilando, né? Perfumes adoscados, perfumes não adocicados. Esse daqui é muito adocicado, inclusive. Olha onde o meu está. Não sei se vocês conseguem ver. Tá aqui, gente. Ele veio aqui. Então, ou seja, desceu tudo isso aqui. Eu amei esse perfume. É um perfume que, infelizmente, a Natura não deixa, né? Na linha regular. Ela tira do catálogo. Tira do aplicativo. Infelizmente. Mas é um perfume que vale super a pena vocês conhecerem. Quando ele volta. Inclusive, esse daqui chegou, acho que há umas duas semanas atrás. Então, pode ser que ainda esteja disponível lá no Espaço da Carol, tá? Que tá aqui no bloco de informações. Pra quem queria adquirir esse perfume. Tinha, né? Não sei se ainda tem no Espaço da Carol. Corram aqui. Utilizem o nosso cupom de desconto que você vai pagar bem baratinho. É um perfume adocicado, cheio de frutas suculentas. Que eu amo. Tem até um adocicado meio gourmand ali. Amo, gente. Sério. Tô amando usar. É um perfume que também fica em mim o dia todo. De Dona Amaca Paris, gente. Usei esses dois perfuminhos aqui. Que de perfuminho, né? De inho, não tem nada. Esse daqui é o Love. Que é contratipo do Amor Amor de Cacharel. Pra quem sabe. Pra quem conhece o Amor Amor. Sabe que ele é doce. Mas é um doce suave. Que não fixa tanto. Porque a proposta dele não é ser um doce bombinha. Ele até tem um corpo mais floralzinho. Mais aconchegante, sabe? Só que esse daqui da Amaca. Sério, gente. Ele fixa muito. Vocês sabem que os perfumes da Amaca são de 15ml. E tem uma alta concentração de essência. E esse daqui não fica atrás não, viu, gente? Sério. Eu já usei ele bastante. Testei bastante essa semana. Inclusive, quero trazer pra vocês um vídeo aí, né? Do meu top 3, top 5 da Amaca Paris. Eu tenho vários perfuminhos aqui. Que nossa parceira, né? Me enviou. A Dona Juliana me enviou. Inclusive, pra quem quiser conhecer mais os produtos da Amaca Paris. O link tá aqui no box de informações, tá? Tanto do Instagram, quanto da loja, da Amaca. Tem também o código de indicação da Ju. Ela tira todas as suas dúvidas lá no direct do Instagram. Então, corram pra falar com ela. Pra quem quiser ter uma segunda renda também maravilhoso. Ou só pra quem quiser conhecer os produtinhos que são de ótima qualidade, tá? Então, esse daqui, inspirado no Amor Amor de Cacharel. E usei, gente. O mais elogiado. Sempre que eu uso, alguém pergunta. Que perfume é esse? Esse daqui é o 521 Sexy, né? Que não preciso nem dizer que ele é inspirado no Tio Antio Sexy de Carolina Herrera. Gente. Sério. Tá acabando, eu acho. Olha aqui, tá na metade. Esse daqui dá pra ver. Tá na metadinha esse perfume. Porque é um perfume que arranca tanto elogio. Que eu fico tão mulherão quando eu uso ele. Que é, assim, surreal, gente. É um perfume que me levanta a minha autoestima lá em cima, sabe? Então, aconselho a vocês conhecerem. E, meu Deus, fixa também o dia todo. Tem que passar pouco pra não incomodar. Sério, maravilhoso. É um cheiro, gente. Assim, não sei nem como explicar pra vocês. É um cheiro doce, mas ao mesmo tempo bem sexy, bem sedutor. Nossa, perfeito. Pra balada, pra noite, né? Eu que não tô saindo, então não posso usar. Mas eu uso pra trabalhar, gente. Assim, ó. Super vai. Vamos lá, gente. Ainda de Dona Natura. Eu usei um que chegou aqui pra mim. Que foi esse daqui, né? O Essencial Elixir, que eu achei que fosse ser doce. Na minha pele ele não ficou doce. Inclusive, ele ficou com uma pegada mais herbal, mais de matinho, sabe? Que eu amei depois que ele evoluiu. No começo me assustou e eu fiquei assim, meu Deus do céu. Mas depois que eu usei pra testar e ele evoluiu na minha pele, gente, ele ficou perfeito. Zero defeitos, tá? Então, eu tô usando bastante. É um perfume que não precisa ser usado bastante pra fixar. Ele é bem forte. Ele é bem presente, tá? E assim, não sei se vai agradar a todo mundo, não. Inclusive, como eu falei, né? No começo ele não me agradou. Ele me assustou. Mas aí eu usei. E na evolução ele ficou muito, muito bom. Pra dias quentes ele vai ser perfeito. Gente, inclusive a linha Essencial da Natura, que é uma linha mais cara, tava com promoção lá no Espaço da Carol, tá? Então, corram lá se vocês quiserem adquirir algum perfume da linha Essencial. Que tinha perfume saindo por 106, 120. Então, vale muito a pena, tá? De Natura ainda, gente. Eu usei bastante Natura. Eu usei esse daqui porque eu quero trazer resenha pra vocês. É o Lua. Eu tenho Lua e tenho Sol. Esse daqui é mais cremosinho. Ele tem uma pegada de leite, sabe? Bem adocicadinho também. Amei. Só que ele não fixa muito na minha pele, tá? É um perfume que fixa ali por volta de 4, 5 horas. E exala ali, né? Projeta uma hora. Ele não é bombinha, tá? Mas é bem docinho. Bem, assim, suave. Também não vai incomodar ninguém, não. De Natura ainda, pra gente finalizar. Já usei, né? O nosso lançamento maravilhoso que nos levou a delírios, né? Que é o Crisca Delírio. Eu tive delírios com esse perfume, gente. Eu estava sonhando conhecer essa fragrância. Que tem a famosa pipoca caramelizada, né? Eu não senti esse lado da pipoca. Mas eu senti o lado adoscado do perfume que eu amo. É um perfume muito doce. É um perfume doce, gourmand. É um perfume que realmente te faz, assim, delirar, sabe? É um perfume que eu amei. Vai sair resenha, mas já teve primeiras impressões dele aqui no canal. Então, pra quem quiser saber mais, né? O que eu senti. Enfim, tá aqui no box de informações, ó. Tá aqui no canal. É só clicar no canal pra vocês conhecerem, né? Os outros vídeos. Eu libero vídeo quase todos os dias aí. Se não todos os dias, dia sim, dia não. Então, vale muito a pena. Se você não é inscrito, também se inscrever. E pra finalizar, gente, usei o meu amadinho, né? Que eu uso, assim, a conta gotas pra não acabar. Que é o meu Jador da Dior. Gente, que perfume é esse, Brasil? É um perfume muito gostoso, super chique, elegante. Acho que dispensa comentários porque a maioria de vocês já conhecem, né? Mas é um frutado, floral, muito, muito chique. É um perfume, gente, maravilhoso. Que também fixa ali por volta de sete, oito, nove horas, tá? E assim, zero defeitos. Tô amando, né? Ele tem essa pegada floral, mas flores brancas. Mas também tem um fundo mais adoscado. E sério, se vocês quiserem resenha, posso fazer. O meu é na versão de 50ml? 30ml. Eu acho que é de 30ml. E eu tô super apaixonada, tá bom? Então, é isso, gente. Esses foram os meus usados. Ah! Deixa eu falar pra vocês do meu esmalte da semana, né? Que vocês sempre me perguntam e eu acabo esquecendo algumas vezes. Esse daqui eu tenho certeza que vocês vão me perguntar bastante porque ele chama atenção, né? Aí, tá tipo um laranja, mas ele é um rosado, gente. É um pink bem assim, bem neon. É esse daqui da Dylos, da linha Atrás da Arco-Íris. Esse é o Baba de Unicórnio. Eu amo esse esmalte. Fazia tempo que eu queria usar ele, gente. Sério. Perfeito. Ele é um pink bem pink, sabe? E também quero mostrar pra vocês um produtinho que eu usei. Vocês sabem que agora tá chegando calor e eu gosto muito de usar vestidinho, shortinho, sainha. E nas pernas eu gosto muito de aplicar iluminador, cremes iluminadores, sabe? E aí eu usei esse daqui, gente. Olha isso. Sério. Maravilhoso. Esse daqui é dessa marca aqui, ó. Mar de Anis. Eles têm Instagram, tá? Esse aqui mesmo, é só vocês procurarem. É aqui do interior de São Carlos, se eu não me engano. E eles fazem, na verdade, ela faz, né? Produtos artesanais. Então, produtos mais naturais, cosméticos naturais, sabe? Eu amo. Eu comprei uma vez com ela. E esse daqui, meu, ó. Tenho certeza que esse verão vai acabar. Ele deixa um brilho tão lindo na perna. Eu filmei, eu vou tentar colocar aí pra vocês. E o cheirinho também é bem naturalzinho de lavanda, sabe? Nossa, eu tô amando esse produtinho. Então, só pra ficar de diquinha pra vocês. Olha isso aqui. Ele é perolado, gente. Sério. Maravilhoso. Eu amo esses brilhos. E é isso, gente. Isso foi tudo que eu usei na minha semana. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem a listinha de vocês aqui embaixo. Deixa eu trazer as duas bandejinhas. Deixem a listinha de usados da semana de vocês aqui embaixo, que eu quero muito saber. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.